Aqui é o lado sem ondas, onde a gente estava lá no Cançadão, que estávamos ali. E aqui, o lado das ondas gigantes. Será que é um surfista ali pegar uma? Será não, calhorda. Ele não vale uma nágua, ele não surfa nada. Nada. Tem duas surfshops que sobem ao meio-dia. Vive da renança milionária de uma tia. Corre para Nova York e estuda advocacia. É, mas quando vai entrar na água... É... A primeira abraçada, ele não surfa nada.